Eu acho que está bem, uma pauta bem interessante para a gente hoje analisar aqui. Essas duas moções hoje aqui na casa, duas moções praticamente assinadas pelos mesmos nobres pares, uma diz que é para cumprir a Constituição, a outra diz que não é para cumprir a Constituição, qual que é a moção certa, essa no caso que é para descumprir a Constituição, essa para descumprir a Constituição, porque está dizendo que é castração. Onde está na Constituição, isso é, me informando com poucas pessoas do área do jurídico, ontem, que foi o dia que eu não vi que estava na pauta esse projeto, essa moção, quando surgiu lá no Rio de Janeiro, mas está protocolado o projeto, como o vereador Rafael diz, a autora, se quisesse ter aprovado, com grande maioria no Congresso já tinha aprovado, tinha mexido na Constituição, tinha mexido na lei federal, não é isso que foi feito. Então, sim, qual é a moção que está certa? Essa aqui vamos votar contra a Constituição ou a favor da Constituição? Se votar a favor, estamos votando contra a Constituição Federal. É isso que está dizendo a moção. Onde é que está na lei, vereador Rafael, que tem que votar a favor desse projeto, dessa moção? Porque nós estamos ainda contra... Então, quando a gente... E hoje, tantos problemas que nós temos nessa grande Caxias, nós vamos discutir uma pauta, um assunto que está lá no Congresso, que estava sentado em cima e agora, na véspera das eleições, se tira, ergue um pouco da cadeira e quer botar na pauta. Então, é isso a pauta, a pauta, porque veio a questão nacional, então quer dizer que estou votando, hora oportuna, contrário, porque não vamos querer que a penalidade venha diferente do que se diz. Então, é, somos contra a Constituição ou somos a favor? Nesse caso, eu gostaria de saber isso. Obrigado, presidente. Obrigada por declarar o voto, vereadora Glauco.